Centenas de toalhas tipo exportação com preço inacreditável só aqui na M Martã. Olá meus amigos, olha essa toalha aqui que você vai pagar nessa semana só R$ 6,90 a vista. Ah, não quer essa cor? Essa daqui quanto custa? Só R$ 6,90. Essa aqui? R$ 6,90. E esta? Só R$ 6,90. Escolha o modelo, você vai pagar a pena R$ 6,90 e compra a toalha pra casa toda. Gente, a partir de R$ 6,90 a banho. É só essa semana na M Martã junto com o Shop Tour. Agora, olha a promoção do roupão, minhas amigas, que beleza. Olha o tamanhão do roupão. Apenas, olha, preço de custo, R$ 29,90 a vista. Aproveita. O cupomaridão também, gente, é muito barato. É só R$ 29,90 a vista. Toalha de banho tem roupão. E se você quer decorar o seu quarto e dormir muito bem? Olha, isso aí é novidade. A colcha decorativa em M Martã é lançamento moderno. É as colchas que estão decorando as novelas da televisão. À noite o conforto pra você dormir vai melhorar tremendamente. E durante o dia... Ó, durante o dia, tira a foto do quarto e coloca numa revista de decoração que vai ficar um arraso. Tem outros modelos, outras estampas, né? Olha, vamos mostrar uma estampa pra você? Tá aqui, ó. Colcha decorativa, olha, pra você dormir com mais conforto que ela é super leve. E durante o dia, pra ficar esse escândalo na sua cama, vale a pena. Olha outra estampa aqui, gente. Outra estampa. Essa agora é motivos náuticos, né? Olha, nós temos esse motivo náutico. Colcha modelo náutica pra você, pra aproveitar o verãozão. Ela é própria pro verão e numa super promoção essa semana, a M Martã e Chaputu. Então não perca. Passe, ó, Shopping Vila Lobos, Shopping Morumbi, Shopping Centenorte, Metrópole em São Bernardo, tem no Tatuapé, no Anália Franco e na Avenida Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia, também na Avenida Rebouças. Tá esperando o quê? Domingo as lojas vão estar abertas. Não se esqueça, venha sempre com carro grande, venha com peru, porque com um pouquinho de dinheiro vai levar um montão de mercadorias.